Eu fiquei pensando no que o Valdo e a Marta disseram a respeito da questão do trabalho. Aí você tem aquele pensador italiano, Domenico Demasi, que não sei se a pronúncia está correta, que ele fala do ósseo criativo, você estava falando da sua empresa, de como o trabalhador tem que ser tratado, de como ele deve ser visto, e que, diminuindo o tempo de trabalho e dando mais tempo para ele, para o lazer, para a reflexão, para viver a vida, não de uma forma hedonista, como eu sou um hedonista, mas ele produz mais. Produz feliz. Então você vê que coisa curiosa. É completamente diferente. Nós temos um mundo em construção, um mundo em transformação de pessoas ainda que conservam uma ideia daquele passado, de escravidão, ou de trabalho, análogo à escravidão, de algo assim que o trabalhador tem que receber pouco, tem que trabalhar bastante, e a minha empresa tem que lucrar, e eu tenho que diminuir minhas despesas, meus custos. E aí, por outro lado, pensadores como esse italiano que diz o seguinte, olha, esse mundo antigo já está desmoronando. Nós temos que propor um mundo novo. Um mundo que... Não sei se vocês viram que agora... Eu esqueci o nome dele, Rogério. Depois você pode pesquisar para o terceiro bloco. Ele diz que daqui a 50 anos nós vamos ter uma geração de inúteis. Eu esqueci o nome desse nome. Tanto tempo assim? Eu vi antes de 50. É, minha dúvida é se não seria antes. Tem lugares que já tem, que eles reduziram a trabalhar. E de pessoas que não vão ter local para trabalhar. Então, qual que é a tendência? Nem viver na informalidade. Então, esse mundo que está sendo construído, que está sendo transformado, a gente tem que acompanhá-lo com bastante atenção, com bastante perspicácia. E aí eu repito aquela frase que eu abri a minha fala inicial. Não podemos simplificar o que é demasiadamente complexo. É, também acho.